O uso de bitcoins e de outras moedas virtuais está se tornando cada vez mais comum no mundo. Em algumas situações, já é possível fazer compras e até sacar dinheiro na rua, só movimentando as criptomoedas. No Brasil, algumas casas de câmbio já recebem em bitcoins. No último ano, a valorização dessa moeda foi de 1.200%. Vale hoje cerca de R$ 25 mil. E agora, todas as transações com esse tipo de moeda deverão ser informadas à Receita Federal. Enquanto os casos de dengue aumentam em todo o Brasil, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz constatou que o Aedes aegypti, mosquito que é responsável pela transmissão da doença, está mais resistente a inseticidas e larvicidas. Portanto, mais do que nunca, é preciso evitar o acúmulo de água parável. No Rio de Janeiro, estudantes de engenharia ganharam uma competição internacional de tecnologia. Eles desenvolveram um protótipo para auxiliar na mobilidade de pessoas cegas. A ideia é substituir as tradicionais bengalas ou os cães-guia. Olá, amigo internauta! Estamos aqui no estádio Newton Santos, onde acompanhamos o último treino do Botafogo antes do clássico contra o Fluminense neste sábado no Maracanã. Na coletiva, o técnico Eduardo Barroca não confirmou o time, mas a gente sabe que existem duas dúvidas. Na lateral esquerda, Gilson ou Jonathan? E no meio de campo, se João Paulo vai ter condições de jogo, já que ele está sentindo dores musculares. Se quiser saber mais, na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola. Um abraço! Olá, pessoal que acompanha as redes sociais da EBC. Eu estou aqui no município de Caieiras, na Grande São Paulo, e a gente está acompanhando um projeto de iniciação esportiva de basquetebol para meninos e para as meninas. E a gente vai ver o quanto é possível descobrir talentos em lugares assim. Eu espero vocês no estádio. Até mais! Você vai ver no programa desta sexta-feira tudo sobre a rodada do Brasileirão no fim de semana. E tem também os destaques do melhor basquete do mundo, NBA no estádio. Eu te espero às nove da noite. Até lá!